Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Viana, do canal Gosto Feminino. Estou mega resfriada aqui em casa, tá todo mundo resfriado, por isso até do meu sumiço, né? Porque tá difícil editar vídeo, gravar vídeo com criança doente. Eu até o Javi, gente, que pegou resfriado da Maia, que a Maia fica indo pra escola, aí ela volta resfriada, passa pra ele, porque ela fica em cima. Ó, tá tenso, mas aí eu tirei o dia aqui pra poder organizar as coisas. Eu tenho, ó, isso aqui tudo de roupa pra guardar, que já tá lavada e passada. E tô separando o que já não dá mais no Javi. E, gente, ele só pode usar roupas de algodão, ele pegou um tipo de alergia, mas depois eu vou falar melhor sobre isso, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tirei, que ele já não pode mais usar. Umas realmente já não dá mais nele, mas a maioria dá, e infelizmente ele não vai poder usar porque tá com alergia. Ó, esse tipo aqui de material de plushzinho, tá vendo? Esse material, esse material sem tricôzinho, nada ele pode usar, gente. Ó, plush, ó, uma pena. Isso aqui tudo dá nele ainda, ó. Mas ele não vai poder usar. Já separei, tirei do armário pra não ficar ocupando espaço. Essas são de algodão, ó. Essas duas, só que já tá quantinha nele. Ele tá agora com algumas roupinhas, ó, tá vendo? Aqui tá ficando bem friozinho, então isso aqui tudo, ó, é de manga curta. É regata, pra falar a verdade, que ele ainda não usou quase nada disso. Aqui é de manga curta. Ele já usou bastante, algumas já tirei. Aqui é calça, aqui é manga comprida. Short ele tem só aquele. E romperzinho, ó, ele tá assim, de tamanho até três meses, né? Ele tá com um mês. E aqui são os tamanhos de seis meses, tudo organizadinho. E a gente sai de colmeia, sério. São as melhores coisas da vida pra organizar cômodo de bebê. É muito, 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 muito bom. E aqui eu coloco os macacões, ó. Tá vendo? Ele tá com esse aqui, que é de algodão, então dá pra ele usar. Mas já tá ficando já apertadinho. Esse aqui eu tenho que tirar aqui também, porque é esse materialzinho aqui, ó, que dá alergia. E esse aqui ainda tá grande nele. Eu deixei ele aqui. É isso, gente, vou guardar. E aqui tá o quarto, ó. Aqui a gente fez assim pra virar uma cabaninha. A caminha da Mai virou uma cabana, porque ela ama brincar de cabana. E aqui tem mais uns brinquedinhos dela. Essa parede ficou muito maravilhosa. E depois eu vou montar aqui um espacinho pro Javi ficar brincando. E é isso. Gente, até luvinha, ó. Assim, sapatinho, tá vendo? Ó, de plushzinho. Até luvinho, sapatinho, eu tô tendo que tirar. Porque também dá alergia nele. É uma pena. Ai, vontade de chorar que dá, sabia? Cada coisa linda. Isso aqui agora eu vou guardar. Mas é bastante roupa, gente. Eu não vou filmar eu guardando, que vai ficar mega chato, né? Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou dentro da gaveta. Bom, gente, acabei de arrumar aqui. Ó. Ficou assim. Isso aqui tem coisa que tá justa já nele, mas que ainda dá pra usar uma vezinha, duas. E tem coisa que ainda tá larga. Porque zero a três meses é muito doido isso. Vocês têm que ficar muito de olho. Tem zero a três meses da Cartes, por exemplo, que é grande. Então tá grande no Javi ainda, que tem um mês. Mas o zero a três meses, por exemplo, do Baby Club é um pequeno. Então tá quantinha nele, sabe? Então tem que ficar muito de olho nisso. E também minha gaveta, por exemplo, de três a seis meses, o que for da Renner, da CA, já dá pra usar. Que é como se fosse um zero a três meses da Cartes. Então tem que ficar de olho pra vocês conseguirem usar todas as roupinhas e não perder nenhuma. Não é porque tá na gaveta de baixo que vai ficar esquecido, entendeu? Então eu já subi algumas pecinhas de seis meses, por exemplo. Que tá largo ainda, mas daqui a pouco já vai dar pra usar. Então eu já tô meio que organizando dessa forma. Vou parar um pouquinho porque minha garganta tá doendo. Aí vou dar uma descansada. Vou aproveitar que o Javi tá dormindo. Vou descansar um pouquinho porque eu tomei remédio de gripe. E aí eu fico acabada. Mas é isso, gente. Aí eu já separei também, ó, luvinhas, meinhas, sapatinhos aqui. Que dá alergia no Javi. Isso aqui tudo também, não dá mais nele. Tem que depois tirar daqui. Botar esse lençol aqui pra lavar. Porque tá agufado. Aqui, ó. Depois eu vou ver onde eu vou botar isso aqui da Mai. Porque ela brinca muito dentro daquela cabana. Eu vou botar umas bonecas ali dentro. E eu acho que aqui eu vou botar um tapetinho. Esse tapetinho aqui. Ó, que eu tenho. E vou colocar uns brinquedinhos de bebezinho ali. Pra ficar bonitinho, né? Eu tenho um tapetinho que é rosa da Maia. Daqueles imperativos. Vai ser esse mesmo, gente, que ele vai usar. Não vou comprar outro. Eu acho. Posso queimar minha língua? Posso. Se eu achar um preço bom, assim, super na promoção, eu compro. Mas por enquanto ele vai usando o que a Maia tem. Ela tem um de hipopótamo rosa que é lindo. E vai ficar ali mesmo no chão. Ela brinca com ele, sabe? E é isso, gente. Aqui, todo mundo vai usando o que tem. Por exemplo, aquele brinquedo ali, ó. É super legal. É da Maia. O Javi vai usar muito. Essa cadeirinha aqui de descansa da Maia foi cara pra caramba. Então, o Javi vai usar muito. E é isso. Aqui a gente vai usando tudo de todo mundo. Ó, gente. Meu neném. Fazendo nebulização. Com a roupinha de dinossauro. É muito linda. Tá com um meizinho. Um meizinho, né, filho? Um meizinho. Todo cheio de resfriado. Ai, gente. Não desejo pra ninguém isso. Ninguém. Tadinho. Tão pequenininho. Não sabe botar o catarro pra fora. Está passando um aperto. Indo direto no pronto-socorro. No pediatra. No hospital. Complicado. Mas não tem jeito, né? Com a irmã pequena. A irmã pega, né, filha? O filho pega na escola. E aí passa pro irmão. Mas é assim mesmo. Vai dar tudo certo no final. Gente, não tá fácil. Nossa senhora. Que gripe é essa que tá pegando todo mundo? E é todo mundo mesmo. Não é só aqui em casa, não, gente. É o mundo inteiro gripado. Ó, Maia. Olha o Javi onde tá. Essa é a cadeirinha da Maia de quando ela era bebê, né, filha? E aí a Maia vai emprestar pra ele, né, filha? Viu? Olha aqui, gente. Tô separando aqui mais roupinha. Que não cabe no Javi mais. Aqui eu tenho que guardar, que é da Maia. Olha o quarto da Maia. Ela quer mostrar pra vocês. Tá lindo, né, filha? Esse papel de parede é muito bonito, né? E a gente vai montar um cantinho de bebezinho pra o Javi brincar aonde? Aqui? Eu também. Você também vai brincar com ele aí, né? Vamos colocar os brinquedinhos dele aqui? Tô. Eu também. Você também. Tá bom? Mostra só que a banda, filha. Olha que a banda da Maia. Levanta aqui pra gente ver o que que tá indo dentro. Tá bagunçado, filha? Tá? Tá. Tá. Tá bagunçado. Vamos ver? Olha, gente. Tá bagunçado. Ela adora brincar aqui, né, filha? Fufu, fufu, fufu. Ai, senhor. Vamos lá. Vamos arrumar. Vamos arrumar as coisas. Gente, olha a quantidade de meia. Sapatinho, sabe? Luvinha que não cabe mais nesse menino. E porque também ele tem alergia. Eu sou completamente apaixonada nesse macacão aqui, ó. Mas esse material, tá vendo? Dá alergia no Javi. Gente, a iluminação tá péssima, tá? Porque eu só peguei o celular e comecei a gravar. E tá de noite, ó. Liguei até o ventilador porque tá com calorzinho. E é isso. Oi, filha. Quer ajuda? Então tá bom. Vou te ajudar, tá? Tá. Te amo. Olha, gente. A mãe quer mostrar pra vocês que ela tá chupando a chupetinha da LOL. Cadê, filha? Meu Deus, é muito pequenininho. Sua linda. É muito pequenininho essa chupeta. Cuidado pra você não engolir, hein? Tá? Tá. Vamos arrumar agora o seu quarto? Você vai ajudar a mamãe? Tá bom, então. Dá tchau. Olha. Você quer fazer isso também? Sim. Você quer tentar... Caiu o celular, filha? Sim. Você quer tentar igual a mamãe? Ó, botamos o tapete aqui, né, filha? É. E aqui dentro, pessoal, tem coisinhas de bebê que eram da Maia e que agora vai ficar pro Javi, né, filha? Eu ia beber com isso aqui. Você era bebê quando você usava isso, né? E agora seu irmão vai usar e você vai ensinar pra ele como é que usa. É. Né? Então tá bom. Vamos ajudar a mamãe a organizar? Tomo. Então tá. Eu não quero usar isso, então. Você quer fazer como? Assim. Acho que você tá assim? Pode sentar do jeito que você quiser. Mas eu acho que a gente vai ter que ficar em pé, né? É. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos. Onde é que eu vou botar esse celular? Esse é de bebezinho. Esse é de bebezinho. E tem. Esse é de bebezinho também. Vamos escolher. Ah, esse aqui também é de bebezinho, ó. Faz barulho, ó. Ele vai gostar, filha. Eu vou. Vai. Já deu pra ele? Sim. Para ele, ele só tem um beijinho, mas daqui a pouco ele vai brincar muito, né, filha? É. Ele gostou, filho. Ele tá rindo. Ele tá rindo. É. Ó, vamos ver. Vamos ver mais o quê? Ele ficou. Ó, esse daqui a gente tem que soltar tudo. Ah, esse aqui também é legal, ó. Esse aqui também é legal. Esse daqui, filha, pega aqui, bota ali dentro. É daquele brinquedo, ó. Desse aqui, ó. Só que ele não tá mais fazendo som, né, filha? Ó, esse aqui também, ó. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é daqui, ó. Eu vou botar aí todos os brinquedos. É. Ó, esse aqui também. É, tá aí. Pode botar aqui? Pode. Pronto. Mas o quê? Isso daqui, mas isso aqui a gente deixa aqui mesmo, né? Ah, isso aqui ele vai adorar. Eu vou botar pra lavar, filha. Isso aqui eu vou botar pra lavar depois. Apesar que eu acho que a tia Zelis já lavou, mas eu vou botar pra lavar de novo, tá? É porque seu irmão é pequenininho. Isso aí eu acho que tá sujo. Ó, vai dar um. Faz barulho, ele vai adorar. Né? Ele tá olhando pra você. Pode vir aqui, hein? Brincar com ele? Pode. Não, não pode botar em cima dele, não, filho. Ele é pequenininho. É, vai botar ele no cantinho, ó. Aqui? Pode ser. Ó, isso aqui a gente tem que soltar. Minha bola pode ficar aqui, tá? Tá bom. Ó. Ó, essa bola aqui a gente tem que soltar tudo, filha. Olha, será que ele vai gostar do urso, da Marche e o urso? Vê se ele gosta. Vamos ver se ele gosta? Olha, Javi. Esse é o urso, da Marche e o urso. Seu amigo. Seu amigo. Você gostou? Gostei, gostei. Ele gostou, filha. Vamos voltar pra cá. Tem uma bolinha. Mais o quê? Um chucalho. Isso aqui é daqui, ó. Tá faltando o mundo aqui. Ele, achei. O que você fez? Ah, você deu um chucalho pra ele? Você gostou desse chucalho, Ravizinho? Gostei, gostei. Como é que ele fala, filha? Sua linda. Eu acho que esse livrinho a gente pode deixar aqui. Esse aqui, filha, a outra parte tá lá embaixo. Depois a gente tem que pegar. Tá? Vou pegar isso aqui, que é dele, porque é seu, né? Mas que ele vai gostar. É. Isso aqui. Mas isso aqui, vamos deixar aqui pra ver? Tô. A gente deixa isso aqui assim, ó. É de menino. É de menino? É. É de menino, né? Mas não tem problema, é só pra ele brincar. Só ele brincar. Depois a mamãe vai comprar uns de menino pra ele. Tá bom? Tá. Você me ajuda a escolher pra ele? Sim. Tá bom. Eu vou ficar em mão dele. Tá. Então agora vamos desmanchar isso aqui, ó, filha. O que é isso? Isso aí é um tripézinho pra segurar o celular, mas tá com defeito. Porque não tá. Tá caindo, né? Tá. Por isso que a mamãe tá filmando assim, ó. Segurando aqui. Ó aqui. Fecha. Fecha? Fecha. Fecha aí, Fecha. Ó, Caí. Aí tá com defeitinho. Por isso que a mamãe não tá usando. Mas ele tá cheio de brinquedinho legal, né, filha? Ele tem esses brinquedos, olha. Tudo que era seu, né, filha? É. Só falta a gente desmanchar esse aqui, ó. Ajuda a mamãe? Sim. Olha, gente. Esses são os brinquedinhos. Calma aí, filha. Tá. Né? Ó, esses são os brinquedinhos que o Ravio... E tem, que eram todos da Maia. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fisher Price... Ele... Ah, esse negocinho não para de tocar, gente. Fisher Price é um brinquedo caro, mas vale a pena porque dura a vida toda. Tipo, foi da Maia, vai ser do Ravio, vai ser dos meus netos. A gente vai emprestar, vai passar pra frente. Gente, e são perfeitos, sabe? E olha que esse brinquedo cai no chão a beça e continua perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A única coisa que eu vou ter que fazer é botar uma bateria nova nesse aqui que acabou o som. Né, filha? É. E agora você quer botar o que? O Ravizinho aqui? Sim. Tadinho do Ravizinho, tá tão quietinho. Você quer ele? Quero. Tá bom, então. Eu quero ele no seu colo. Você quer ele no seu colo ali? Sim. Vamos botar, então? Sim. Tá bom. Ele. Ele puxou seu cabelo, filha? Pai. Ele falou o quê? Você falou o quê pra ele? Oi, Ravizinho, você está no meu colo. Aqui. Deixa a mãozinha dele, filha. Minha mãozinha. Que tadinho, tá com o dedo no ouvido? É você que tá botando, poxa. Viu, Ravizinho? Esses são os seus brinquedos agora. Daqui a pouco você vai brincar com tudo isso, filho. Né, filha? É porque ele só tem um meizinho, né? Mas ele é grande, né, filha? Mamãe, não quero ele mais. Você não quer mais ele no seu colo? Não. Posso tirar? Posso. Tá bom. Mãe, fala assim. Tchau, pessoal. Agora eu vou brincar com os brinquedinhos do Ravi, porque ele não sabe brincar ainda, né? Tchau, 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 tchau. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa seu... Like. Curta o vídeo, deixa seu like, se inscreva, no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!